Passaporte da vacina, rompimento de convênio com o Iansp, plano de ação para a segurança pública. 413 anos na cidade de Itu, no interior paulista. Homenagem a Edson Arantes do Nascimento, assuntos da sessão ordinária desta quinta-feira. Os parlamentares usaram a tribuna no pequeno expediente para falar de temas livres, como a aprovação do projeto de lei 668 que derruba a exigência do passaporte da vacina para pessoas estudarem, trabalharem e ter acesso à justiça e saúde no estado de São Paulo. Nós aprovamos nessa casa o PL 668 que derruba a exigência desse tal passaporte da vacina, assim chamado passaporte da vacina, ou a exigência de comprovação de vacinação, para as pessoas no estado de São Paulo estudarem, para as pessoas trabalharem e para as pessoas terem acesso à justiça, à saúde. Porque, por incrível que pareça, tem equipamento de saúde impedindo o não vacinado de usufruir dos seus serviços. Nós apresentamos esse projeto, teve uma tramitação difícil aqui dentro, vários colegas apoiaram, é um projeto de todos nós. Ele foi aprovado aqui no final do ano. E, se esse projeto vier a ser sancionado, eu tenho a esperança de que será, já vista que foi um compromisso do nosso governador durante a sua campanha, as pessoas terão essa liberdade de decidir respeitada. E, ouso dizer, talvez até se vacinem mais, porque haverá maior esclarecimento, maior debate, maior tranquilidade nesse diálogo que está muito truncado. O deputado doutor Raul usou a tribuna pela primeira vez como parlamentar para falar sobre o Iansp. Eu fui surpreendido com uma notícia de que o Hospital de Olhos de Sorocaba rompeu o convênio com o Iansp. E eu trago para vocês aqui, porque a minha área é oftalmologia, os valores de alguns itens que estão na tabela. É impraticável. Então, os hospitais acabam não fazendo. Só para vocês terem uma ideia, um transplante de córnea, na tabela está R$ 1.200 e poucos reais. Isso para pagar tudo. O anestesista, o cirurgião, o auxiliar, os materiais que vão ser usados, a hotelaria do hospital. Então, fica pagando menos que o SUS. Então, você não vai ter uma adesão de um hospital de ponta, aquele que é o Mestre Sorocaba, e nem os outros serviços aí para o interior, o nosso mesmo, na da Beneficência Portuguesa. Quando eu vi a tabela, eu falei, olha, isso aqui não dá para fazer. Porque eu sei que é fazer e levar um prejuízo grande. O deputado Majomeca falou sobre o seu plano de ação para os primeiros 100 dias do governo Taciso de Freitas. Estou só mostrando a capa desse plano de 100 dias que eu publiquei nas minhas redes, dei publicidade para que todos conheçam e participem. Foi um plano de ação para os primeiros 100 dias, onde tem uma proposta de reajuste salarial aos operadores de segurança, a todos os profissionais que defendem o povo de São Paulo, já nesse início de governo, nesse ano, para que seja realmente construído um plano de reajuste salarial para que nós possamos resgatar a dignidade desses homens que estão sofrendo muito, muito no nosso Estado. O deputado Rodrigo Moraes homenageou a sua cidade, Itú, pelos seus 413 anos de existência. É uma cidade, na história, importante, tanto aqui também no nosso Estado como no nosso país, pois é o berço ali da República, uma cidade com muita história, uma cidade que desenvolveu muito aquela região ali onde nós estamos ali, administrativa ali de Sorocaba. Então eu quero aqui cumprimentar a nossa cidade, dizer que eu me sinto feliz de ser filho da terra. Não havendo mais oradores escritos, a sessão ordinária foi levantada e os trabalhos encerrados.